E a Universidade Federal de Campina Grande divulgou um edital de processo seletivo classificatório para ingressos de alunos nas três séries de ensino médio do ano de 2019. Os interessados devem realizar as inscrições de 1º a 11 de outubro no site da Comissão de Processos de Vestibulares, a Comprove. O endereço é comprove.ufcg.edu.br. A taxa custa R$ 60. A seleção dos candidatos será realizada através de uma prova escrita objetiva a ser aplicada no dia 18 de novembro, das 8 às 11 horas, na cidade de Cajazeiras. O resultado final será divulgado no dia 20 de dezembro e as aulas serão iniciadas no dia 5 de fevereiro de 2019.